Deus está falando, fôs, dê comércio, estou contigo, mas sabendo que tudo fizemos aqui, nós vamos recolher no futuro, e que temos também que ter cuidado da forma que interpretamos as nossas palavras, porque às vezes nós a interpretamos para o nosso bem, mas às vezes nós a interpretamos de uma forma que não é boa para nós, mas a boa palavra, ela pode ser estudada, pesquisada, interpretada, pode ser cultivada, nós podemos vigiar, como falamos também, às vezes a gente cai na tradição, mas nós vamos aprendendo, melhorar o nosso palavreado, ah pastor, mas eu não tenho tempo, mesmo que você não tenha tempo, meu querido, nunca perca a sua fé, mesmo que você perdeu o colega, nunca perca o verdadeiro amigo, e saiba que neste ano, este ano, se você se esqueceu, você vai ter a alegria de volta, porque Deus está com o rosto, fôs, fôs, fôs contigo, eu mesmo me reparo, notei que o mundo está diferente, mas eu mudei que é o mundo, aí você diz, ah pastor, para fazer tudo isso aí, eu tenho que ter uma motivação, mas não, não, o crente não tem que ter motivação, não, a gente tem que ter compromisso com Deus, se você tiver compromisso com Deus, Deus vai ter compromisso com você, está na Bíblia, se você tiver compromisso com Deus, o Espírito Santo te dará a motivação, a qual você está esperando e aguardando, aí você vai na frente, você vai ter um ano de 2018, que é crioso, é como dizer, eles dizem aí, que o crente é como a flecha, e quanto mais para trás, a gente puxa, mais para fundo você vai, mas se há um chato para trás, meus queridos, você se desistir, e isso não é de Deus, mas quando eu estou compartilhado com o bem, não esqueça que o próximo, compartilhe a paz, o amor, a alegria, o sorriso, compartilhe as roupas, tudo que você afastar também, peça para Deus, até na sua bondade, em Josué capítulo 9, Josué, ele foi subornado pelas regras, porque ele não vigiou, se fingir de embaixadoras para enganar Josué, para nós termos que estarmos preparados nesse ano de 21 e 18, para ter a mensagem da cruz do Cristo no nosso coração, por isso que eu vou cantar aquele índice de cincadrez, pode começar a ir, não, vou maior, vocês podem contar com o outro mundo, nos anuando, meditando, na passagem de Cristo, que ele passou na cruz, fechando, 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 eu, os olhos meus, eu posso ver, se a cruz é a cruz, se eu sou um perigo, porém, Amém. 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 a paz